Estamos reunidos aqui hoje, toda a equipe da assistência social, nossa secretaria, para já ir preparando o mês do Agosto Lilás. E qual é a importância de tratar esse mês? Então é um mês de combate à violência doméstica, mês de combate à violência contra a mulher. Então estamos reunindo, a gente vai fazer algumas cenas, retratar algumas imagens para fazer uma apresentação aí e rodar também na nossa mídia. Hoje vocês estão fazendo a preparação para o vídeo, mas não para por aqui. Isso, não para por aqui. Hoje nós estamos fazendo a gravação para soltar esse vídeo no mês e a gente também tem outras ações programadas, assim como palestras e outras atividades que vão ser repassadas para os nossos grupos específicos também do CRAS. Além também do dia D. Isso, dia D a gente vai estar fazendo plantações também na cidade, fazendo oficinas, confecção de borboletas. Então a gente vai estar trabalhando esse mês inteiro. De extrema importância tratar esse mês como um mês de prevenção. E isso é um mês de prevenção, é um mês de levar essa conscientização aos lares, principalmente ao público masculino, para a gente conseguir ter um melhor avanço na nossa sociedade, as mulheres serem melhor tratadas e ter uma realidade diferente do que se vê hoje.